Qual a razão científica da criança nascer gay? Artigo escrito pelo professor Edjar Dias de Vasconcelos A revelação de um grande segredo genético que destrói os preconceitos religiosos e as ideologias psicológicas. Para desmascarar as ideologias de gente ignorante, especialmente por motivos religiosos. O fenômeno gay não atinge essencialmente a espécie sapiens, entretanto diversas outras espécies no mundo animal. O homem nasce gay pelo simples motivo no processo de gestação da criança. Os cromossomos determinam o sexo, entretanto o esperma está descontificado do hormônio da testosterona. O óvulo, com maior proporcionalidade do hormônio do estrogênio, sobrepõe ao esperma, levando a criança a nascer gay. Contrariamente a mesma explicação para a mulher. Fenômeno comum entre as demais espécies. Um touro gay na Europa foi salvo do matadouro, condenado à morte, pelo fato de não cruzar com as vacas. Entretanto, tinha interesse sexual por outros bois, noticiado nos principais jornais do mundo, inclusive no Brasil. O boi foi comprado por doações de várias pessoas, entre eles, o co-criador do seriado, Simpson, colocado em um santuário de animais, onde continua tendo interesse por outros bois. Existe um estudo científico desenvolvido na Europa, por grandes biólogos especialistas em reprodução animal. Procuram entender o comportamento homossexual entre os animais de diversas espécies. Não apenas dos grandes mamíferos, como bois, leões, aves, entretanto, a maior taxa de homossexuais, entre animais irracionais, encontram-se entre as diversidades dos morcegos, grandes morcegos africanos. Em quantificação numérica, a proporcionalidade em relação ao homo sapiens chega a incrível taxa de 100% Para cada homo afetivo sapiens gay, 10 morcegos são gays. O que existe em comum entre os animais gays, referente ao mundo gay, todos eles têm desproporção de hormônio. Simpsons disse em um comunicado, deixar matar o boi gay seria uma tragédia dupla para a ciência que terá o animal para pesquisar sua vida hormonal. A devida proporcionalidade de hormônio da mãe e do pai do boi. A segunda tragédia evitada, uma prova disposta ao mundo, que o fenômeno homossexual não é uma produção ideológica. Como desejam os criacionistas, pois se fosse apenas o homem gay, o mundo animal não seria gay. Deus criou as espécies, portanto o homo afetivo não é uma questão psicológica, por ser essencialmente genética. Como explicar o fenômeno gay no mundo animal, quando as ações sexuais são direcionadas pelo mundo do instinto? A mais completa ausência da condução psicológica, o comportamento dos morcegos, os machos, numa proporção desenfreada, rejeitam as fêmeas e desenvolvem o mundo sexual entre eles. Portanto, cientificamente, é mais que evidente, o homo sapiens nasce gay como realidade orgânica. É uma questão genética. A própria evolução da espécie, aleatoriamente, produziu o fenômeno, diria a incapacidade de Deus. Portanto, aqueles que pregam a cura gay, eles sim precisam urgentemente de serem tratados. Historicamente, todos os que nasceram gays e tentaram negar a sua realidade de gay, tiveram que assumir sua condição de homo afetivo. Posteriormente, conforme depoimento dado ao UOL, o teólogo, ex-pastor evangélico, Sérgio Viola, da cidade do Rio de Janeiro, assumindo sua condição de gay, disse ter trabalhado na recuperação da cura gay, usando o fenômeno da fé. Tentou fazer a sua própria recuperação, deixou claro, a recuperação do gay pela fé é uma farsa evangélica. Naturalmente, que ser gay não é errado, é uma condição do organismo humano. E para quem acredita que o homem é produto da criação divina, deveria perguntar a Deus, porque ele criou as espécies com tal variabilidade, que o macho gostar do macho, tentar curar o gay, Deus existindo, poderá ser uma ofensa ao ato da criação. Então, Deus quis desse modo, e pronto, contrariamente, Deus não seria Deus. Ou alguém acha que a ciência não é ciência? A fé é eletrônica. Os animais também são gays. Isso para quem acredita na teoria do criacionismo. Artigo escrito pelo professor Edjar Dias de Vasconcelos.